Nananã Vai... Vai, 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 tá bom, vai, vamos, vai Corrido, vai, tchau Mamãe trapaceira Que exemplo que você dá pro seu filho, hein? Ai, aqui não tem jeito, ela passa mesmo, viu? Ah, não! Pelo menos não foi no mesmo lugar, né? Game over! Game over! Tá, tá, tá Legal que eu vou puxar essa nariz agora Legal que dava pra fazer isso com o Mario, muito engraçado Ó, vou puxar o bonezinho dele Tem bonezinho Tinha um jeito de deixar, mas... Okidoki! Okidoki! Ah não, pior ainda Eu volto fora do castelo, né? Nem dentro Agora custava? Tipo, ele só ser expurgado do quadro Dá uma tela de game over, continua E ser expurgado do quadro Tio e Benson? Não, né? Isso! Quebra, quebra os chifres na parede, Mario Quebra os chifres na parede Olha, eu ia dar o super pulo do tigrão agora mesmo de novo Isso! Gol! Corrida! Vai! Sai, pinguim! Vai, pinguim! Agora aqui eu vou dar uma puxada no freio, viu? Uh, agora vai! O bom é que ela não conseguiu me passar porque eu... Ah não! Eu não consegui me passar Por que que eu não consegui me passar? Porque eu travei ela na frente? Porque você travou ela atrás de você? É O que que adianta? Eu vou lá e caio no abismo profundo É Ah não, é fácil Você que não sabe jogar Vai vir jogar aqui então Não é fácil A câmera não ajuda O bagulho é traiçoeiro Que não tem segurança nenhuma essa pista aqui de corrida A corrida é candlestina Isso aqui é a racha de tobo gelo Hummm Hummm Tem o Sport lá aqui, mas é de treino Aqui é bumbum no gelo Vai, 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 Mário Vai, Mário, vai, Mário Vai, Mário É, conseguimos! Quebrou Também quebrou o chifre ali Vai, mamãe Vai Não dá ninguém não Solta a estrela, mamãe Quebrei meu recorde É, quebrei Quebrei seu recorde Agora dá a estrela aí, filha Vai Perdeu, perdeu Aposta, aposta Aqui nós vamos Aqui nós vamos Vamos para a do forte agora Tem umas lá que é da tábua que é fácil de pegar Da coruja que é mais ou menos Tem uma outra que acho que está na base do castelo lá que também é fácil de pegar Vamos lá Chega de tela de neve Ué Eu podia ir na tela da natação, mas Pô, Mário na natação Vamos aqui que eu acho que essa aqui é mais fácil Red Coins in the Float Island Ah, não vou pegar essa estrela nem a pau Deixa eu ver se tem a da coruja, se a coruja já está aqui Ah, a coruja já está aqui É, eu vou te levar para dar uma voada Vamos voar Vamos voar Agora como que voa É assim A missão aqui agora, galera, é acertar o cestinho ali Vai, cadê o cestinho Cadê o cestinho Tá ali Aí o esquema mais fácil é com a sombra do Mário, mas assim Dá para ver que não é a coisa mais fácil do mundo, né Vai, coruja Vai, coruja Ah, legal Ah, eu ia dar o... O barulho ali, mas não deu Não tem problema não Não foi dessa vez, vai na próxima O importante é que ela não é tão absurdamente difícil Vai, cadê a coruja Cadê a coruja Vem, coruja Vem, coruja Cadê... Aqui Ah, eu preciso... Eu preciso ver a sombra do Mário ali Uh... A tática é essa Cai de jeito Agora tem que esperar a boa vontade da coruja voltar, né Vamos, Felipe Neto, vamos Desce daí, vai Vamos Vamos Oh, meu Deus Venha Não, não quero perturbar quem está dormindo Só quero pegar aquela estrela Mas eu preciso ver a sombra do Mário e soltar ela certinha ali, ó Cadê a sombra do Mário ali? Não tem sombra, né Uh, uh, uh... Ah, não Não É isso Se morre, se morre, Mário Se morre Ah... Bom, pelo menos vão ser essas duas e acabou, né E chega, né Tá bom já por hoje, né Duas estrelas razoavelmente dificinhas aí Talvez eu tento pegar um bônus aí Que ainda não deu nem 15 minutos Então tá bom, né Vai, filho, vai, vai É no sexto No sexto, seu... Ah, meu Deus do céu Ai, Mário Haja paciência com essa câmera, viu Ai... O programador do Mário 64 Acho que vai ser legal fazer um estrelas saber como Vamos colocar ele pra voar aí Numa coruja E aí ela solta ele dentro do sexto Exatamente, milimetricamente contadinho Vem... Ah... Ah... Passou perto Passou pertinho, mano Beleza Ai, vai coruja, vai Ajuda, vai Tem as borboletinhas voando aqui, é mó legalzinho Uma plantinha Carnívora Dormindo Aí você chega perto dela Ela não faz nada Que bonitinho Então deixa ela em paz Vai, coruja Uhuuu! Acertei Here we go! Hahaha Estamos aí já com... Três estrelitas Tem uma ali que é da... Da tábua E tem uma... Acho que tá embaixo Ah, ele quer que eu pegue a Red Coins No Flotting Island, mano É chato mesmo, viu, mano É chato Tá bom, vai, vamos pegar Essas Red Coins aí, vai Uh, legal Ui Parabéns Parabéns, bolão Mamma mia Mamma mia É a minha mão na sua orelha Whomps Quem é Whomps? Eu não gosto de ir por aquele lado casadiço Ali tem morte e ranger de dentes Dor, sofrimento e ranger de dentes Então a gente Uhuuu! Dá o Daiane dos Santos Beleza Vai, filho Vai, 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 vai Que nós não tem o dia todo aqui, não Gameplay é tempo e... Tempo é uma coisa que nós não tem no mundo moderno Beleza Hum... Acho que aqui não tem nenhuma moedinha vermelha Que eu me lembre É, não, não tem Detalhe que eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o último do Mario 64 Então eu ainda não consegui pesquisar se tem moeda, a estrela da 100 moedas, né, pegando 100 moedas Mas... Acho que não Se eu não me engano isso foi uma adição aí que colocaram no... No 3... na versão de 3DS Ah... Não, 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 Mario, não, Mario, não, Mario Só vira Ai, esses controles do Mi A4, olha Tem uns cara que domina, mas não sou eu Vai, filho Boa Uh... Acho muito legal esse barulho Já... Evita a planta carnívora Aqui tem que ser... Snake No Snake Legal Passei dentro da planta, não tomei dano, mas ficou essas por essas, então ok Aqui eu não vou jogar Hard Day Core Eu vou mandar só Fete Core Não vou fazer nada absurdo Na verdade eu vou sim Mas também não é nada absurdo Só passar por esses Woomps Woomps Quantas nós temos? 6 Beleza Eu acho... Ah, ali é uma ali O duro é... A bala Ah, legal Não dá pra pular na bala Bah, bah Mano, passou Ai Não Não... Ah, não tem nenhuma moedinha, que legal Acho que aqui... Ah não, não vou arriscar não Eu ia arriscar pular direto pra lá, mas eu tô com 6 moedas vermelhas Se eu morrer agora Se eu morrer agora O que acontece é simplesmente que... Eu tenho que pegar tudo de novo Ai, na moral, cara, dá vontade de pegar aquela outra estrela que tá ali na quinhinha, né Vai, 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 vai Mario, vai Mario, vai Mario Vai que é a terceira vez que você tá subindo isso aqui Vai, 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 vai Ele vira a câmera e eu quebro meu chifre ali Só que se eu dou o pulo com o Z, eu vou parar na casa do chapéu Vou parar lá na casa do Pedrinho Isso, dá o falso Z Dá o falso Z, né Ah... Ô, bombinha Dá uma carona pro tio aí, por favor Não sabia, não lembrava se tava aberto ou não, mas graças a Deus tá Então vamos de canhão agora pra tentar agilizar o processo pré-estáltico aqui Nossa! Quase que eu acerto em cima da torre Detalhe que eu não sei quem foi o gênio da lâmpada Eu acho que eu vou por aqui, que eu acho que é mais fácil Olha essa câmera Eu não... basicamente eu não tô vendo o que eu tô fazendo Não sei quem foi o gênio que pensou É... ah, eu vou inverter os controles toda vez que tiver que atirar alguma coisa Então você tem muito jogo FPS dessa época Tipo... não sei se o GoldenEye 007 é assim Mas tem muito jogo FPS que a mira é completamente invertida Baixo é cima e cima é baixo E o canhão do Mario 64 é exatamente assim Baixo é cima e cima é baixo Isso é horrível Ah, cadê? Ah, é do outro lado Ainda tem que lembrar onde é que a estrelinha sai A estrelita Vem o serial matinal Estrelita! Here we go! Maravilha Dá pra pegar a última Dessa tela e fechar com chave de ouro Mas nem precisa mais vir aqui Que é simplesmente... Aê! Boa! Ah, tá... tá bom, Crujo Pode ficar aí voando Você já me ajudou Muito obrigado O senhor é muito gentil, Dona Coruja Eu tenho que acertar o Mario na quina da parede próxima do canhão Agora eu não lembro... é essa aqui mesmo Eu acho que eu ainda lembro o macetinho pra acertar É assim mesmo Já cai no canhão Ué, mas tinha uma estrela ali, não tinha? Ah, legal, não tem Então é na outra Bacana Pô Você ia falar que miraca esse canhão? Pelo amor de Deus, hein? Calma, Mario, calma, Mario Ele fica... Mas... Mario aqui... O pessoal fala que Mario é comunista porque ele é vermelho Mario aqui é capitalista Que dinheiro recupera a vida Hahaha Bem na estrelinha aqui, ó Agora o duro é acertar, né? Uh... Toma no chifre Agora é só acertar, pegar e... Não vou dizer adeus Mas tenho que aceitar Tanto demais Peguei, peguei Na quininha Na quininha da parede Na quininha Como dizia a Pai Trow Por uma ginomia asiática Maldade Caraca, mano É fácil É fácil... É fácil... Hã? Dá pra ver que é fácil Moleza Como é que eu vou saber que o... A mira... Eu não tenho que usar o centro Eu tenho que usar... O triângulo de baixo, né? Mais fácil você se guiar pelo triângulo de baixo Do que você se guiar pelo centro da mira Acertei Garoto... Maravilha, galera Ah... Salvar Vai lá, vai lá, vai lá Salve e continue Muito bem, galera Muito bem, muito bem Mais uma jogatina encerrada com sucesso Estamos aí com 14 estrelinhas Duas fases concluídas Mais... Três aí da tela de... Do gelo, né? Na verdade a primeira fase não foi concluída, né? Ainda falta pegar o Wing Cap Vou pensar se eu tenho paciência de pegar na próxima tela Na próxima jogatina Porque a Wing Cap Não é muito fácil Porque se andar e pular com o Mario Já é meio complicado por causa da câmera Voar com o Mario Então, meu amigo É missão, viu? É missão Mas aqui é assim Missão dada, é missão cumprida Então, próximo episódio aí Bora de Wing Cap Recadinhos finais Temos aí o nosso novíssimo servidor no Discord Na descrição Link aí pra vocês É... Estamos com arte nova no canal Tô tentando remodelar Tô tentando remodelar o canal aí de várias formas Vocês viram aí Entro nova, finalização nova É... Não falei no último vídeo Mas na descrição Tem o cara que disponibilizou aí Tem o cara que disponibilizou aí essas músicas Eu peguei só um trechinho aí da música original do cara Ele tem aí também Instagram, se não me engano E... Bom, o link do canal dele tá aí Ele faz música free copyright Então, tipo Você pode pegar e utilizar Igual eu fiz aí no meu canal Só citar ele Então, todo vídeo daqui pra frente Tem aí O link das músicas que eu utilizei E... O canal do cara Então, muito obrigado aí Estúdio Light Batch Provavelmente vocês não vão ver essa mensagem Mas fica aqui meu imenso amagradecimento Ao trabalho de vocês É... Eu acho que é isso Assim... Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe seu like Eu agradeço bastante Porque ajuda o YouTube A entender que esse conteúdo é de qualidade E a mostrar aí pra mais pessoas E se você assistiu já outros vídeos aí do meu canal Tem aí Castlevania Mega Man X Tem uma série de De eu explicando Mitologia aí dos chefes do Castlevania Nesse momento É... Depois eu vou trazer curiosidades Com certeza Sobre Mega Man X Sobre Mario E por aí vai indo Então se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço Por favor Se inscreva nesse canal Também fortalece meu trabalho É... Ativa o sininho pra... Sempre tá aí... Recebendo as notificações do YouTube Quando eu postar algum vídeo E no nosso servidor do Discord Eu sempre... É... Vou avisá-los Quando houver novos vídeos Então... Fica aqui o meu imenso convite Pra que vocês façam parte dessa comunidade Que está começando agora Mas que eu pretendo... É... Fazer crescer aí... E... Se tornar bem legal aí Pra gente falar sobre hacks Jogos e por aí vai indo Qualquer tipo de conteúdo relacionado a games Não só necessariamente retro games Que é o que eu mais gosto Então fica aqui o meu imenso beijo Beijo do Bodão e... Falou galera! Obrigado! E aí 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 E aí